Bom, eu sei que você estava esperando uma manifestação minha em relação aos fatos ocorridos no último sábado, e propositalmente eu não vim aqui antes. Primeiramente, porque eu estava de cabeça quente vendo tudo o que estava acontecendo. E em segundo lugar, eu também estava esperando a apuração de alguns fatos novos que acabaram surgindo nessa segunda-feira. Diante disso, hoje eu venho aqui falar com vocês sobre os atos de selvageria e violência que ocorreram no último sábado e acabaram não deixando o Clássico Grenal acontecer. Hoje eu vou falar aqui com vocês sobre a diretoria colorada, sobre a responsabilidade dos órgãos públicos e também sobre a maneira que Romildo Bolzan Jr. está reagindo e dando declarações em relação aos ocorridos. Mas antes eu já te convido, se é a tua primeira vez aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, já clica no sininho, todo vídeo novo, toda live nova tu vai ser notificado. Também eu te convido para deixar o teu like desde já nesse vídeo, que o algoritmo do YouTube vai entender conteúdo é bom e vai recomendar para outros colorados, tá bom? Bom, vamos lá, vamos começar falando sobre, obviamente, tudo que ocorreu no último sábado. Primeiramente está ocorrendo uma grenalização da selvageria, do tipo, ah, o torcedor colorado, que não dá para chamar de torcedor, né, o vândalo, marginal, imbecil que jogou uma pedra no ônibus do Grêmio, jogou. Mas também torcedores gremistas em outras oportunidades também atacaram ônibus de torcedores do Inter e etc. Gente, não é momento para nós grenalizarmos a situação. Nós não podemos justificar um erro, aliás, nós não podemos justificar um crime utilizando um outro crime. O Grêmio foi sim vítima de um atentado neste sábado, que poderia ter dado uma, desculpa a palavra, uma merda muito maior, que ainda bem que não deu. Então, primeiro fato, nós não podemos estar grenalizando a violência e a selvageria. Que este imbecil marginal que cometeu este ato violento seja prontamente identificado, preso e punido também, não podendo nunca mais pisar um estádio de futebol. Gente que age desta maneira não pode frequentar um espaço onde pessoas levam seus filhos, levam suas esposas e muitas vezes vão somente para acompanhar o seu time do coração e aproveitar o programa em família. Ponto. Ponto número 2. Também estou vendo uma série de teorias de conspiração nas redes sociais, que haveria um grande complô entre os médicos do Grêmio, os médicos do Hospital Moins de Vento e a diretoria gremista para forjar uma lesão para o Vidya Sante. Gente, isso não existe. Não tem nenhuma teoria de conspiração. O Vidya Sante, sim, teve um traumatismo craniano, teve uma concussão cerebral, mas apesar destes nomes causarem um grande espanto, causarem um grande medo, nem sempre é algo grave. Há casos de traumatismo craniano onde a pessoa se recupera em um ou dois dias. Não há nada de errado no Vidya Sante estar treinando hoje no Grêmio. Ele treinou nesta segunda-feira dando voltas no gramado. Não teve nenhum contato físico, não foi nenhum treino normal. Foi dando voltas no gramado e não há nada de errado nisso. Não há espaço nisto para criar teorias de conspiração e acabar acirrando ainda mais os ânimos, tá bom? Ponto 2. Agora vamos ao ponto 3. A diretoria colorada. Ao meu ver, o presidente Alessandro Barcelos foi muito infeliz em suas declarações no calor do momento no sábado. Principalmente quando ele culpa a imprensa também pelos ocorridos. O presidente do Internacional disse que a imprensa também tem culpa por colocar torcedores contra jogadores. E ao meu ver, o presidente errou por um simples motivo. A generalização. Quando tu fala em imprensa sem citar nomes dos veículos ou dos jornalistas que fazem este tipo de movimentação, digamos assim, tu acaba colocando todos os profissionais da imprensa no mesmo balaio. Ou seja, tu acaba generalizando todos os profissionais por cagadas feitas por meia dúzia. E aí é o grande problema. Ao meu ver, o presidente errou em sua declaração e infelizmente nós já vimos após isto, e não quer dizer que seja devido à declaração do presidente, mas nós vimos o que este tipo de discurso muitas vezes pode causar. Nós vimos jornalista do SBT sendo atacado no pátio do Beira-Rio e não podendo exercer o seu trabalho. Repito, não digo que é por culpa da declaração do presidente Alessandro Barcelos, mas este tipo de declaração infelizmente acaba corroborando com ódio contra a imprensa. E sim, eu sei que provavelmente tu pode estar pensando. Não, mas alguns jornalistas realmente acabam inflamando o ambiente. Concordo. Eu não vou tirar a culpa de toda a classe. Alguns não acham que tenham culpa pelos atos de vandalismo, não acham que tenham culpa pelos atos de violência, mas alguns acabam inflamando mais do que deveria o ambiente. Só que neste caso, ao meu ver, o presidente Alessandro Barcelos deveria dar nome aos bois, deveria citar os jornalistas, deveria citar os veículos, do que colocar todos dentro do mesmo balaio, dentro do mesmo saco. Mas na noite do sábado também o presidente já utilizou suas redes sociais, se retratou, disse que errou e está tudo bem. Agora vamos pular para o lado gremista da história. O Grêmio tem todo o direito de se sentir mal com a situação. O Grêmio sim foi vítima, repito, de um atentado e não há nada que diminua o que aconteceu, tá bom? Mas, ao meu ver, o presidente Romildo Bolzan Júnior não está agindo da melhor maneira possível em relação aos ocorridos. Repito mais uma vez, sim, o Grêmio foi vítima de um atentado e eu não estou aqui para diminuir isto. Isto não pode ocorrer novamente. Mas a maneira que o presidente Romildo tem se expressado diante dos fatos que tem me incomodado. Primeiramente, ele disse em uma rádio da capital que o poder público não teve culpa nenhuma sobre o que ocorreu. Mas, ao mesmo tempo, ele também disse que ele buscará uma punição para o internacional. Ou seja, segundo o presidente gremista, o poder público não tem culpa nenhuma por um fato que ocorreu em via pública em um ônibus escoltado por agentes públicos. Mas, vai procurar uma punição para o internacional que não era responsável pela segurança em via pública. Gente, o Inter é responsável pelo que ocorre no pátio do Beira Rio e dentro do estádio. O fato, como as próprias imagens da TV Grêmio mostram, ocorreram em via pública. A partir do momento que tu exime o poder público de uma responsabilidade por algo que estava sendo feito em via pública, sendo escoltado por agentes públicos e acaba querendo culpar o clube por algo que não estava sob seus domínios, me parece um certo clubismo e uma certa caça às bruxas. Outra coisa que, ao meu ver, Romildo também se manifestou muito mal. Ele parabenizou a torcida gremista pela postura exemplar e pacífica no clássico grenal. Sendo que, antes de suas declarações, a imprensa já havia divulgado, inclusive, com imagens, atos de vandalismo no Beira Rio por parte da torcida gremista. Banheiros quebrados, cadeiras arrancadas e arremessadas contra a torcida do Internacional e, mesmo assim, o presidente gremista acaba saudando a sua torcida e parabenizando por postura pacífica. Gente, eu não acredito que Romildo Bolzan, tão bem informado como é, não tenha visto as imagens de vandalismo. Essas declarações dele foram dadas no domingo, ou seja, as imagens já circulavam pela imprensa e também incansavelmente nas redes sociais. Como se não bastasse isso, o Grêmio emitiu uma nota oficial nesta segunda-feira, novamente parabenizando a sua torcida pela postura pacífica. Mesmo com imagens, com vídeos de cadeiras sendo arremessadas do setor visitante, ou seja, do setor onde estava a torcida do Grêmio, em direção aos torcedores colorados. Mesmo com imagens dos banheiros do Beira Rio completamente destruídos. Então, ao meu ver, há uma certa incoerência e até uma certa hipocrisia por parte do Grêmio em relação a essa situação toda. E, em terceiro lugar, no sábado nós tivemos uma entrevista coletiva conjunta entre o presidente da Federação Golxa de Futebol, Luciano Oxman, e também o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. Nós poderíamos também ter Romildo Bolzan nesta entrevista coletiva. Ao meu ver, seria, inclusive, essencial que Romildo estivesse junto do presidente do Internacional e do presidente da Federação. Ali era o momento de demonstrar união e pedir paz. Seria um ato histórico, após infelizmente um ato de selvageria absurda, que acabou cancelando um dos maiores clássicos do planeta. Nós vermos, lado a lado, os presidentes de Inter, Grêmio e também da Federação Golxa de Futebol pedindo paz, tentando acalmar os ânimos. Mas Romildo não ficou. Romildo acabou indo embora do estádio Beira Rio, não estando nessa entrevista coletiva e perdendo, ao meu ver, uma grande oportunidade de poder acalmar os ânimos. Ou seja, opinião pessoal minha, deixar bem claro. Mas a maneira que o presidente gremista, Romildo Bolzan Jr., está agindo diante de todos estes fatos, me parece que acaba, infelizmente, colocando, mesmo sem querer, porque eu não acredito que seja a intenção do Romildo, mas mesmo sem querer, acaba colocando mais lenha na fogueira. Acaba fortalecendo o discurso do nós contra eles. E o futebol, gente, o que ocorreu no último sábado transcende o futebol, transcende as quatro linhas. Este era o momento de ambas as diretorias demonstrarem união, de ambas as diretorias se pronunciarem juntas, pedindo paz nos estádios, se pronunciarem juntas, repudiando o que ocorreu, se manifestarem juntas, mostrando que a rivalidade está somente dentro das quatro linhas. Mas não é o que está acontecendo. Então, infelizmente, eu lamento tudo o que ocorreu no último sábado e espero que isto não ocorra novamente. Eu espero que, em caso de Clássico Grenal, também na Arena, não haja uma resposta em relação a isto. Deu de violência no futebol. E, pelo amor de Deus, diretoria do Internacional e do Grêmio, não grenalizem mais os atos ocorridos. Isto transcende o que ocorre dentro das quatro linhas. Isto vai muito além do que a rivalidade e do que o futebol. Tá bom? Bom, pessoal, é isso. Eu precisava manifestar, aliás, outra informação também, desculpe, que surgiu nesta segunda-feira, 29 cadeiras quebradas no Estádio Beira Rio, todas do setor visitante, todas do setor visitante, ou seja, do setor onde estava a torcida do Grêmio. E, assim como jogar uma pedra em direção ao vidro de um ônibus pode ser considerado uma tentativa de homicídio, como os próprios dirigentes do Grêmio falam e como a imprensa está falando, ao meu ver também arremessar uma cadeira, ou, aliás, neste caso, 29 cadeiras em direção a torcedores do Internacional, também pode ser considerada tentativa de homicídio. Afinal, uma pedra se acerta, infelizmente, a cabeça de um jogador pode matar, uma cadeira acertando também a cabeça de um torcedor também pode matar. Lamento, lamento tudo o que está ocorrendo e lamento a imbecilidade e a selvageria que estão transformando o clássico Grenal. Agora sim, encerra este vídeo, me diz aqui embaixo o que tu acha de toda essa situação. Vamos trocar essa ideia por aqui, tá bom? Infelizmente, é o tipo de vídeo que eu não gostaria de estar vindo aqui falar com vocês. Era para hoje estarmos falando sobre o clássico Grenal, sobre escalações, sobre as decisões do Medina, sobre o resultado, mas, infelizmente, a imbecilidade está tomando conta do futebol brasileiro. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!